oi 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 pessoal estamos aqui novamente com mais um vídeo para vocês alô pessoal de bordo olá que lindo amor foi ótimo teozinho estamos indo para o shopping cidade de são paulo aqui em são paulo na avenida paulista é a convite da equipe do shopping para conhecermos a maior piscina de bolinhas tá bom vai tá bom já já tá bom então conhecer a maior piscina de bolinhas é de todos os shoppings do mundo inteiro vamos lá valendo olá acompanhar oi 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, bonitas, estamos aqui novamente com... Mamãe, mamãe, mamãe. O quê? Mamãe. Coisas que só a maternidade faz pra você.